Bombeiro Bombeiro, ai bombeiro, meu coração vai se queimar, o incêndio começou, quando nós dois nos vejamos, o incêndio aumentou, quando nós dois, nós dois nos abraçamos. Bombeiro, ai bombeiro, vem este povo a guardar, bombeiro, ai bombeiro, meu coração vai se queimar, bombeiro, ai bombeiro, vem este povo a guardar, bombeiro, ai bombeiro, meu coração vai se queimar, O incêndio começou, quando nós dois nos fechamos O incêndio aumentou, quando nós dois, quando nós afastamos Bombeiro, ar, bombeiro, vem este fogo apagar Bombeiro, ar, bombeiro, meu coração vai se queimar Bombeiro, ar, bombeiro, vem este fogo apagar Bombeiro, ar, bombeiro, meu coração vai se queimar